Como é importante, meu Jesus Sentir que tu estás comigo Poder ouvir a tua voz A falar tão meiga no meu coração Meu servo, não temas Não temas, pois eu te escolhi Sei que é difícil Mas confia em mim Confia em mim E então Tu verás o meu poder Senhor, eu ouço teu chamar E me alegro em dizer Senhor, estou aqui E sempre ouço a tua voz Tão linda Tão cheia de amor Que me diz Meu servo, não temas Não temas, pois eu te escolhi Sei que é difícil Mas confia em mim Confia em mim E então Tu verás o meu poder Confia em mim Meu servo, não temas Não temas, pois eu te escolhi Sei que é difícil Conhece Mas confia em mim Confia em mim E então Tu verás o meu poder Tu verás o meu poder E então Tu verás o meu poder Tu verás o meu poder Quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira e desfalece Pelos teus atos O pardal encontrou casa A andorinha nem para si Eu encontrei teus altares Senhor, vem meu E Deus meu Eu encontrei teus altares Senhor, vem meu E Deus meu Bem-aventurados aqueles que habitam Em tua casa Pois um só dia, Senhor, nos teus atos Vale mais que mil O pardal encontrou casa A andorinha nem para si Eu encontrei teus altares Senhor, vem meu E Deus meu Eu encontrei teus altares E Senhor, vem meu E Deus meu Pois o Senhor é só o escudo A graça e glória Não negará bem algum aos que vivem Corretamente O pardal encontrou casa O pardal encontrou casa A andorinha nem para si Eu encontrei teus altares Eu encontrei teus altares Senhor, vem meu E Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu povo Que Deus viveu Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu Que Deus viveu Perdidos, cansados, os homens estão Vitória só vem do Senhor Sozinho, sem rumo, o fardo é demais Vitória só vem do Senhor Deus é glória, honra Força e poder, Ele é Deus é glória, honra Força e poder, Ele é Se os problemas da vida nos fazem temer Vitória só vem do Senhor Em Cristo a fé, vamos todos buscar Vitória só vem do Senhor Deus é glória, honra Força e poder, Ele é Deus é glória, honra Força e poder, Ele é Deus é glória, honra E Jesus é glória, honra E Jesus é glória, honra Os anjos e Cristo por nós lutarão Vitória só vem do Senhor No céu então juntos nós vamos cantar Vitória só vem do Senhor Deus é glória, honra Força é poder, Ele é Deus é glória, honra Força é poder, Ele é Deus é glória, honra Força é poder, Ele é Deus é glória, honra Força é poder, Ele é Força é poder, Ele é glória, honra Força é poder, Ele é glória e 굉장 Muito cansado estou, mas procuro o Senhor, dele a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã, ou à noite, ao dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite a livrei. Sim, haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir, no horizonte além, e mostrar todo vale em flor. Eu ali quero estar, no me alegre a cantar, na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite a livrei. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei Nem a sombra da noite a livrei Haverá paz no vale pra mim